MÚSICA MÚSICA Elas estão na casa do povo Envolvidas em trabalhos Elas cozinham de tudo um pouco Mas o melhor é a carne que vinha de alhos 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 Aliança da lã de jogos Que olhei para uma menina É melhor ocupar a cabeça Vou ali comprar uma tangerina Vou comprar uma tangerina Vai comprar uma tangerina Vem cá Vem cá Este palco está bem pedido Nem foi preciso de ter os tacas Olha, fica bem para trás além daquele centro Onde se come tapas 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 E o cachorra De repente, não bonita Onde Tu gostes de ir para onde voa Pois no concerto ninguém me apanha Ouvi dizer que aliá vem um petisco Feito com castanha Era feito com castanha Era feito com castanha Ai a pessoa é tão boa Eles valorizam os nossos sonhos Isto por falarem-se hoje Queria dizer uma coisa Senhor presidente, usa Este rapaz é um banana Passa a vida a trabalhar Nem sequer vai a viver outra casa Nem se para a mulher namorar Nem para a mulher namorar Nem para a mulher namorar Tu é que acima as orelhas Está me ligando um caldeirão E o remato quando chega a casa Baixa a cabeça para o avião Baixa a cabeça para o avião Baixa a cabeça para o avião E onde veio o aeroporto Nem que seja na janela E cá tenho tudo eu tapado As vezes tem que ir para a ponta dela As vezes tem que ir para a ponta dela As aviões para a ponta dela As aviões para a ponta dela As aviões para a ponta dela A cupulsa não está cheia Já vem água não levada Já vem água não levada Já vem água não levada As aviões para a ponta dela As aviões para a ponta dela Obrigado.